Joga esses caras no trap Não tem vacidade, só o de verdade que botaram o ferro Roubando a cena de novo, não sabe qual que é É que agora eu cheguei Não foi nada fácil, caminho de pedra pra fazer vingar Trabalho dobrado, trampando virado, cê espera eu errar Cê senta, assiste, tô bem cê tá triste, mas vai piorar Mas vai piorar Flow tá calibrado, partiu mais um show Carro importado, a gente comprou Não foi muito fácil chegar onde eu tô Seguei meu foco, Deus abençoou Abençoado em si Aproveitei o meu começo Pros falsos eu desapareço Meus criatão desde o começo Meus criatão desde o começo Essa vida não tem preço Aproveitei desde o começo Joga esses caras no trap Não tem vacidade, só o de verdade que botaram o ferro Roubando a cena de novo, não sabe qual que é Agora nós chegamos na lua e conto que a gente quiser O que a gente quiser Eu jogo esses caras no trap Não tem vacidade, só o de verdade que botaram o ferro Roubando a cena de novo, não sabe qual que é Agora nós chegamos na lua e conto que a gente quiser O que a gente quiser Não tem vacidade, só o de verdade que botaram o ferro Roubando a cena de novo, não sabe qual que é Agora nós chegamos na lua e conto que a gente quiser O que a gente quiser Tchau